Olá, eu sou Ana Maria Almeida Souza, médica, hematologista e hemoterapeuta e responsável pelo setor de hematologia do Amaral Costa. Nós estamos hoje aqui para responder algumas questões a respeito do exame chamado hemograma. Hemograma é um exame que é o mais solicitado na rotina do laboratório. O hemograma representa o momento da medula. Ele é uma fotografia estática da função medular. A medula é como se fosse a fábrica do sangue. É onde está sendo formado todo o sangue que circula no nosso corpo. O hemograma serve para auxiliar no diagnóstico de várias patologias. Então, o paciente que está com febre é solicitado um hemograma para ver se ele tem uma infecção. O paciente que está muito pálido é solicitado um hemograma para ver se ele tem uma anemia. O paciente que está com uma mancha roxa ou que está com um sangramento é solicitado um hemograma para ver se ele está com uma plaqueta baixa. Com isso, se diz que ele está com uma púrpura. Então, o hemograma não precisa ser feito em jejum. Agora, aquele hemograma que a gente vai fazer de rotina se aconselha que seja feito preferencialmente à tarde, devido ao nosso circo circardiano, que é quando a nossa medula está em melhor momento. A menstruação pode interferir no resultado do hemograma na dosagem de hemoglobina. Então, nós recomendamos a paciente que não faça o hemograma no período que está menstruada, principalmente depois do quinto dia de menstruação. Se for um exame de urgência, se for um hemograma de urgência, aí sim, se dispensa essa recomendação. O hemograma pode ser feito em qualquer momento. Com relação às medicações, a gente pode fazer hemograma tomando sim medicação. Se eu faço uma medicação para tratamento de uma infecção e o hemograma é para controle, para ver se está respondendo o tratamento, então eu não preciso parar a medicação para fazer o hemograma. Eu posso fazer o hemograma mesmo tomando a medicação. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas respostas do vídeo e continuamos aqui aguardando suas perguntas. Lembrando que o Amaral Costa tem uma equipe de profissionais médicos, médicos, bioquímicos, farmacêuticos e biomédicos dispostos a responder em todas as suas dúvidas. Música 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 Música